Essa é a história de Nubi e Fernando. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês a história de como eu conheci o Fernando, meu noivo, meu futuro esposo. Na verdade foi num domingo à tarde, aí foi aniversário de uma amiga nossa em comum, e eu tava bem desanimada no dia, não tava querendo sair, até mandei mensagem pra ela e falei que não iria. E aí eu deitei e desanimei, falei não vou. Aí de repente eu senti uma vontade de ir, mandei mensagem, ela me chamou de louca, falou como assim, você falou que não vem, então vem pra cá. Aí coloquei um vestido, falei com ela, vou descalço, coloquei um vestido, fui. Então galera, lembra o que a Nubi falou? Tudo mentira. Na verdade, como é que foi? Eu conheci a Nubi, foi no aniversário. A Nibia chamou pro aniversário dela, só que eu não tava muito afim de ir. Ah, era o crugbi, eu não gostava muito, não tava muito interessado em ir. Mas do nada me bateu uma vontade de falar, ah, vou lá por causa da Nibia. A Nibia sempre foi parceiraça, sempre foi muito de boa. Eu vou lá prestigiar ela. Mas eu não vou ficar muito tempo, não. Não tô com clima pra ficar saindo. Aí lembro que eu me aprontei e fui, cheguei lá um pouco mais tarde, né? E o crugbi, aquela bagunça, aquela fila, não sei, pra entrar, uma meninada pra um lado. Nossa, me irrita muito. Falei, ah, vou ficar aqui dez minutos e vou embora. Socorro, pelo amor de Deus. Aí nesse meio termo eu tava resolvendo uma tendência, era uma briga com um ex-namorado, que na verdade já era ex, a gente já tinha terminado, mas que eu resolvi tomar uma cervejinha no dia e desbloqueei pra gente brigar, né? Eu lembrei que a gente não tinha terminado a briga e continuei. Falei, deixa eu desbloquear esse menino que ainda tem umas coisas pra falar. Aí eu cheguei, encontrei com a Nibia, dei um abraço nela, só que na hora que eu tô dando um abraço na Nibia, na mesa de trás eu vejo uma morena com batom vermelhaço e uma roupa vermelhaça. Aí eu falei, Olívia, você conhece aquela morena ali? Aí ela falou, conheço. E aí nisso eu concentrei. Aí chegou o Fernando, na verdade eu não dei muita atenção, não percebi. Na verdade não me chamou atenção, por quê? Porque eu tava concentrada na briga mesmo. E aí eu pedi uma porção de batata e ele sentou do meu lado e começou a comer meu batata. Eu falei, como é que ela chama? Ah, ela chama Nibia, ela tá solteira. Ela falou, a cara de batom ali? Ela falou, ué, eu falei, arranja aquele batom todinho. E eu achei ele muito abusado, aí que eu prestei atenção nele. Falei, quem que é esse cara comendo a minha batata? Mas aí acabou que o lugar ficou um pouco cheio e a gente acabou indo pro forró. E aí no forró, essa amiga nossa tava ficando com outro cara e aí eu ia pegar carona com ela. Porque, claro, eu ia entrar no carro de um estrangeiro. Aí fui, né, todo gentilmente, fomos apresentados. Só que ela nem me deu ideia, ela nem olhou pra minha cara. E tá mexendo no celular, resolvendo os problemas dela. Eu tentando puxar as fundos, mas nada, né? Ela foi perceber alguma coisa comigo, quando o garçom trouxe uma porção de batata, né? Aí ela me ofereceu batata. Só que eu acertei, mas na hora que eu fui pegar, eu vi que ela só deu uma levantadinha de olho, assim, pra ver. Aí eu até recuei a mão. Falei, não, não, obrigado, tô satisfeito. Mas, assim, ela continuou discutindo lá no celular dela. Aí eu tentei puxar assunto umas quatro, cinco vezes, só que falei, ah, não quer nem conversar comigo. Aí chegou um outro amigo da Lívia, que ela até ficava com ele. A gente já se conhecia e comecei a bater papo com ele. Papo vai, porque vem, de vez em quando a Nube interagia, falava uma ou duas coisas com a gente e voltava pro seu lugar. E aí, muito gentil, muito cavalheiro, falou, eu também vou pro forró, se você quiser, você pode ir no meu carro. Aí eu fui toda travada, falei, que menino gentil. Mas nem passou na minha cabeça que ele já tava me cantando. Então a gentileza toda era porque, na verdade, ele já tava com as segundas intenções. Aí a gente foi pro forró, eu dancei muito, dancei muito com ele também, dei muita atenção pra ele. Tomei uma catuada, que eu gosto também. Aí depois apareceu uma menina do nada, que começou a conversar com ele. Ao invés de dar atenção pra mim, ele deu atenção pra ela. E aí eu chamei ele pra dançar e falei, agora você vai dançar comigo. Aí foi, nós chegamos, nós resolvemos ir pro forró, né? Ah, você dança forró? Ah, curto muito não, mas vou. Aí beleza, forró, 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 falamos com a Lívia, vamos pro forró, vamos pro forró. Aí a Lívia falou com a Nube. Aí que ela resolveu sair do celular, olhou pra cima e falou, forró, alguém falou forró? Só que eu tava de carro também, eu ia no meu carro, né? E como eu iria apenas nós quatro, né? Eu falei, ah, vou convidar ela pra ir comigo, né? E aí nisso, ele acabou roubando um beijo meu, literalmente roubado. Aí eu esqueci o meu batom vermelho do carro, ele mandou uma mensagem no mesmo dia. Ele falou que eu esqueci uma parte do meu lindo sorriso no carro. E aí no outro dia a gente saiu pra tomar um açaí, porque ele tinha que ir lá em casa devolver o batom. Encontramos uma vaga, eu falei, olha, eu tô muito interessado em você. Ela parece que não ligou o botãozinho de percepção e falou, uai, desde quando? Eu falei, uai, desde a hora que eu cheguei. Você não olha pra minha cara e eu falei que você não quer nada. Eu falei, ah, então tá bom. Só a resposta dela, então tá bom. Beleza. B, não vai dar em nada mesmo, né? Deixa eu sentar ali, deixa eu tomar minha água e chamar o povo pra ir embora, que eu já tô... Isso já era o quê? Quase duas horas da manhã. E eu tava na tentativa, mas já tinha desistido. Estranhamente, uma menina me chamou, falou que o irmão dela estudou comigo. E eu tava sentado, tomando minha água tranquilamente. Eu acho que isso foi a minha sorte. Na hora eu peguei minha água de novo, na hora que eu fui tomar, só veio a mãozinha do lado do meu rosto. Na hora que eu olhei, era aquela morena, batom vermelho, tenta dançar comigo. Eu falei, ah, agora você quer? Ela, no dia do meu aniversário, virou pra mim e me perguntou, você quer casar comigo? Eu olhei espantado assim, eu falei, eu não sei se ela tava brincando ou se ela tá falando a verdade. Mas eu falei, mas quero. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Vambora? Vamos. Aí, começou a me levar tudo pra frente. E tamo aí, realizando um sonho de nós dois, que é fazer nossa união, que é oficializar. Aí, nisso, a gente foi tomar um açaí. Ele me fez uma pergunta extremamente indiscreta. E aí, eu achei ele muito abusado e falei, não é possível que esse menino é abusado desse jeito. E aí, foi. Aí, eu tinha que ir em Esmeraldas pra fazer um vestido, que eu ia numa festa, que acabou que eu nunca usei o vestido. E era num sábado e ele falou, eu vou te levar em Esmeraldas. Aí, ele foi. Foi ficando cada vez mais perto. Aí, fez uma proposta. Eu recusei a proposta. E aí, ele falou assim, ah, então você quer namorar comigo? Eu falei, tá bom, a gente namora. E com 11 dias, 10 dias, na verdade, a gente se conheceu no dia 31 de julho de 2016. E no dia 11 de janeiro, ele me pediu em namoro. E aí, essa é a nossa história. E a gente tá junto, caminhando pro casamento. E aí, ele falou assim, ah, então você quer namorar com você. E aí, ele falou assim, ah, então você quer namorar com você. E aí, ele falou assim, ah, então você quer namorar com você.